Terça-feira, gente, dia 19 de setembro, ó, o parque tá lotado, ó, muita gente, calor, né, gente? Água ligada, boa festa aqui na praia, beach de Madureira. Pessoa jogando bola, se divertindo. Muitas famílias deitadas na grama. E eu tô me encaminhando pro parquinho, onde vem a filha madrinha. Dá filha, dá oi. Tô a gente deitada na hidromínia. Água tá ligada. Tá ligada. Eu adoro essas coqueiras, essas pôrmeiras, que são muito lindas, né? Obrigada. E esse vlog está sendo gravado, gente, com a minicâmera Y2000, que é a menor câmera do mundo. E eu estou curtindo muito ela, gente. Já foi topada com uma criança aqui hoje no parque me perguntando, tia, o que é isso? Ela é tão pequenininha que o pessoal nem acredita que seja uma câmera. Ela é uma câmera mini mesmo, gente, do tamanho de uma moeda, de um real. Parece de brinquedo. Só que ela tem uma qualidade excelente, pelo custo, né, e tamanho. Cheguei, gente, no parque, acho. O parque até que está vazio, porque está muito calor, né. Mas é bom, né, a gente tomar um solzinho faz bem a saúde. Uma parte dele está na sombra e a outra parte está no sol e tem os brinquedos que são cobertos. Minha filha vai dar uma brincada, né, filho? Pode brincar. E eu vou sentar um pouquinho e esparecer. Que tal coisa também está no sol. Que tal coisa também está no sol. Minha filha vai dar uma brincadeira. Ih, gente, não vai dar uma brincadeira. Mas não vai dar uma brincadeira. Mas não vai dar uma brincadeira. Então, que tal coisa mesmo? Gente, é muito melhor. Vale. e esse aqui é o mirante eu acho lindo esse ponto aqui do parque que fica atrás do parquinho aqui fica as crianças brincando que é o parquinho e aqui tem o mirante é muito bonito tem essas plantas que eu gosto bastante com essa escadaria aqui está até fresquinho vai ter um sol bem quente mas um ventinho dá uma aliviada ontem não estava correndo nenhum ventinho não vi aqui, mas na rua dava para sentir que não estava correndo ventinho aqui hoje está eu adoro esse mirante gente, é muito lindo gatística oi gatística oi gatística aqui tem uma lanchonete com bar mais ali à frente tem os banheiros tem outro chacariz ali atrás bem grande até para as crianças tomarem banho uma área bem legal para lazer né gente falando de bicicleta tem sombrinha para quem não quiser pegar sol é muito legal aqui é muito gostoso esse ambiente gosto muito tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí